Fala Render People! Rui aqui e hoje a gente vai trazer nesse vídeo as principais novidades de um dos melhores programas de renderização para arquitetura, que é o Corona Renderer, né? O Corona lançou na última sexta-feira 13 o novo Corona 13. Então a gente tem aqui algumas novidades muito interessantes para o nosso mercado. Se você trabalha com arquitetura, com renderização e procura um software que realmente entregue qualidade de fotorrealismo para poder chegar realmente nesses resultados que você está vendo aí na sua tela, nesse nível de qualidade, o Corona com certeza é a saída. Não é à toa que ele é o padrão da indústria, um dos softwares utilizados pelos maiores estúdios do mundo e ele foi atualizado trazendo algumas coisas interessantes. Então a gente vai dar uma olhadinha aqui, fazer um react, vamos dizer assim, um formato um tanto quanto diferente, inclusive deixa aqui nos comentários se você gosta desse tipo de formato em que a gente traz as novidades aqui em primeira mão para você, afinal esse é um vídeo que está saindo muito próximo do lançamento dessa nova atualização do Corona, a gente quer realmente trazer as novidades em primeira mão aqui para você. Então vamos começar logo de cara aqui no que eu achei mais interessante dessa nova versão aqui do Corona, que foi a inserção de enhancement por inteligência artificial. Se você já nos acompanha, já acompanha o Academy, já acompanha o Ander Alencar aqui no YouTube há mais tempo, você sabe que já faz alguns anos em que o Ander ele vem falando a respeito disso. Vai chegar um momento em que a gente vai ter inteligência artificial integrada direto dentro dos softwares de 3D e a gente está vendo isso acontecendo agora dentro do Corona 13. Então olha só, a gente vai poder aumentar a qualidade dos nossos imagens, dos nossos renderings, utilizando o Chaos AI Enhancer. E a gente tem aqui embaixo, olha só, alguns demonstrativos disso, olha só que interessante, ele fala aqui que esse enhancement por inteligência artificial chegou ao Corona 13, tornando mais fácil a gente fazer um polimento no nosso render. Mas o que eu achei interessante é que esse enhancer por inteligência artificial, ele é focado em pessoas e vegetação, enquanto ao mesmo tempo ele deixa o restante da imagem intocado. Então olha só, nessa imagem aqui ele melhorou a aparência das pessoas e melhorou bastante aparentemente aqui. Inclusive eu quero te mostrar alguns trechos aqui do vídeo do YouTube que o próprio Corona soltou no canal oficial deles e eu queria te mostrar isso acontecendo aqui em tempo real. Então olha só, os blocos todos toscos aqui e usando a inteligência artificial direto lá no ViewFrame Buffer, dentro do Corona, a gente tem essa melhoria das pessoas, das vegetações principalmente. E isso é muito interessante, isso para o nosso mercado é de altíssima relevância. Se a gente parar para pensar, será que com essa inteligência artificial a gente vai poder parar de utilizar, por exemplo, um Crea da Vida, um Magnifique, que são inteligências artificiais que querendo ou não, elas agregam algum certo custo para o nosso workflow, afinal são ferramentas externas ao Corona que a gente precisa recorrer, para poder ter esse upscale, para poder ter esse aprimoramento com inteligência artificial. Então isso aqui é muito interessante. E para mim, das novidades, essa daqui foi uma das principais. Uma outra coisa muito interessante também que eles adicionaram é a possibilidade da gente renderizar animações utilizando a nossa GPU. Para quem não sabe, GPU se refere à placa de vídeo do computador. E por que isso aqui é relevante? Porque o Corona, nativamente, ele é um software baseado em CPU. CPU é o processador do nosso computador. E é exatamente isso que permite o Corona atingir um nível de qualidade superior, alcançar um realismo maior para as cenas, mas em contrapartida, isso acarreta em altos tempos de render. Isso é o que faz com que o Corona demore para processar as imagens. O tipo de processamento que ele faz é diferente, é o Path Tracing. Ele calcula a trajetória de cada raio de luz, de cada reflexo, de cada rebatimento. E é por isso que ele é tão demorado, mas também é por isso que ele entrega tanta qualidade. E quando a gente leva isso para animações em que a gente precisa renderizar vários frames, isso vai elevando o nosso tempo de render de uma forma exponencial. Então, por exemplo, aqui no vídeo de demonstração do Corona, eles mostram aqui esse render que no Corona ele estava levando aqui 8 minutos e 11 segundos por frame. Se a gente for levar em base que cada segundo de animação precisa de 24 frames, 30 segundos de animação levaria mais de 90 horas para ser renderizado. Isso é muito tempo. Em contrapartida, se a gente pode usar a nossa placa de vídeo, a nossa GPU, então olha só, levando isso aqui para o Vantage, ele estava demorando 1 minuto e 10 segundos por frame numa RTX 3060, que é uma placa já antiga e é uma placa de vídeo já de entrada, né? Então é uma placa bem barata, vamos dizer assim. Então esse custo de processamento está muito mais leve de se renderizar lá no Vantage. E se a gente olha a qualidade aqui da animação, cara, é uma qualidade semelhante. Olha só, eles colocando aqui lado a lado, é realmente bem parelho o nível de qualidade que a gente tem ali, né? Eles trazem até um outro exemplo aqui, olha só. Então fica bem próximo mesmo de qualidade e a gente tem esse ganho de tempo de render, né? Olha só, 5 minutos e 40 segundos para renderizar no Corona e 1 minuto e 17 segundos para renderizar no Vantage com uma qualidade semelhante, né? Óbvio que tem uma perda, sim, de qualidade, se a gente para para observar aqui os reflexos, os materiais até, o DOF, né? A profundidade, parece que o Vantage fica um pouco mais escuro, o GI é diferente, né? Mas esse ganho de tempo de render pode compensar essa perda de qualidade. Imagina para o nosso dia de trabalho, né? Às vezes você está com uma deadline muito apertada, precisa renderizar um preview, precisa renderizar uma animação final que seja mesmo, algum take específico para montar o seu filme ali, de animação e você poder levar isso para o Vantage via Live Link, com certeza é uma carta na manga, com certeza é um ganho absurdo. Principalmente de produtividade, né? Pensando aí no nosso mercado que exige tanta produtividade, exige essa agilidade por parte dos artistas, né? Por parte de quem está produzindo aí as animações. Uma outra coisa que eu achei muito legal é que eles falaram aqui, né? O Tom Grimes, que é o Product Manager do Corona, ele falou o seguinte, olha só, o Corona 13 é um lançamento que foi guiado pela comunidade. Eu acho isso muito legal, né? O Corona, ele estar escutando o que a comunidade fala, o que a gente pede para eles estarem implementando novos recursos com base nisso, né? Ele falou aqui que eles focaram em adicionar alguns dos features, alguns dos recursos mais requisitados pela comunidade. E um desses recursos, um desses features, foi a adição de novos materiais. Então eles trouxeram aqui Toon Shading e Outlines para a gente poder criar renderings estilizados. Esse aqui é um recurso, cara, que a gente já tinha em outras engines, né? Por exemplo, lá no Blender, a gente tem esse tipo de material cartunesco, dá para a gente criar com os materiais lá do Blender esse tipo de coisa. E faltava isso no Corona, né? E eles escutaram a comunidade e implementaram isso na nova versão. Então olha só que bacana, né? São estilos de materiais, assim, mais estilizados. Então para a galera que trabalha com animação, até animação de personagens, né? Para criação, assim, de histórias. Ou até para você fazer um render artístico e enriquecer, assim, as tuas apresentações. Agora a gente tem novos materiais para trabalhar. E esses materiais, pelo que eles mostraram aqui, a gente pode controlar, né? O que a gente quer adicionar. Se a gente quer adicionar só os Outlines, né? Esses contornos. Se a gente quer estilizar esse contorno, né? Junto com o Corona Slicer. Eles dão vários exemplos aqui, né? Então, por exemplo, um render normal, vamos dizer assim. E depois o render com os Outlines, que são essas linhas, né? Nas bordas. E uma versão só com o Toon, né? Preto e branco. Que ele fica parecendo um sketch, vamos dizer assim. Então você pode gerar esse tipo de arte agora, utilizando o próprio Corona. Uma outra adição interessante também, que traz uma vantagem competitiva para a gente. São algumas melhorias no Scatter, né? No Chaos Scatter. O Scatter, para quem não conhece, é uma ferramenta de distribuição de objetos, né? Então, por exemplo, eles estão mostrando aqui um gramado que foi criado utilizando o Scatter, né? A gente pode pegar essa geometria, esse bloco, né? O bloquinho da grama, o bloquinho das plantas, né? Das folhinhas, das flores. E a gente distribui eles por cima de um plano, por cima de um plane. E agora a gente tem esses clusters. Esses clusters, eles são um recurso que realmente faltava muito no Chaos Scatter, né? É algo que a gente tinha no concorrente, que é o Forest, né? O Forest, ele é um plugin da E2 Software para o 3DS Max, que dá para a gente usar com o Corona. Só que ele é um plugin pago, né? Então agora o Chaos Scatter já está incluído ali na assinatura. E agora a gente tem esse recurso dos clusters. E eles permitem a gente reproduzir um comportamento que é muito presente na natureza. As espécies de vegetações, de paisagismo, elas normalmente crescem em grupo, né? Ao invés de estarem todos espalhados assim pelo gramado, as plantinhas aqui, essas florzinhas, né, brancas, elas normalmente crescem em conjunto. Então a gente tem aqui como se fossem agrupamentos, né? É justamente isso que significa os clusters. E no vídeo de apresentação do Corona, ele traz para a gente alguns parâmetros que a gente vai ter para poder configurar isso, né? Então a frequência, por exemplo, o tamanho desses clusters, o roughness também, né? O quanto cada grupo vai se misturar ao grupo vizinho. Então perceba que quanto mais ele aumenta o roughness, mais sharp fica essas bordas. E quanto menor ele é, mais ele se mistura. Ele também tem um Edge Blend, que também trata disso. Olha só, quanto maior ele mais vai se espalhando, né? Essas bordas, até o momento que ele fica totalmente espalhado, né? Então todos esses parâmetros vão ajudar a gente a alcançar renderings cada vez mais naturais, né? Cada vez mais fiéis à realidade. E uma coisa interessante também é a possibilidade de a gente usar mapas de cor para definir qual objeto a gente vai distribuir em cada cor. Isso é muito bom para a gente poder criar patterns. Olha só esse exemplo aqui. Utilizaram uma logo do Corona para poder criar esse desenho. Então para os nossos projetos de paisagismo, para implantações, vistas aéreas, isso vai ser muito útil. É frequente esse tipo de recurso ser necessário em empreendimentos imobiliários, em projetos de paisagismo, né? Para a gente que trabalha com arquitetura. Isso aqui é muito importante. E olha só que bacana, né? Ele pode definir que, por exemplo, nessa área rosa ele vai distribuir grama. Nessa área azul, né? No ciano aqui eles distribuem esse seixo branco. Na parte vermelha ali, o seixo vermelho. E depois esses matinhos, né? As vegetações mais baixas aqui, ali no verde. Então a gente vai poder usar esses mapas. E tem outros também, né? Ele fala aqui para a gente que a gente vai ter esse Paint Mode. A gente vai poder pintar com o pincel direto na malha, né? Do 3D Studio Max ali, a nossa distribuição. É o que ele mostra em seguida, olha só. Ele passa o pincel e onde ele passa o pincel ele forma ali o cluster, né? Isso é um recurso que existe, por exemplo, no Unreal. Com o recurso lá do Foliad. Existe também no Forest, que é o concorrente. E agora a gente tem aqui, trazendo para o Corona. Na versão anterior do Corona, a gente já tinha a possibilidade de pintar áreas de distribuição. Mas agora a gente pode controlar as espécies que vão estar em cada área, né? Que são justamente os clusters. E isso traz mais liberdade artística para a gente criar o que a gente precisa. E agora tem uma outra novidade aqui, que é a questão dos Fireflies, né? Isso aqui é um ganho de performance, é um ganho de qualidade visual também. Para quem não sabe o que são os Fireflies, são os pixels mais brilhantes da cena. Às vezes um determinado material, perceba que na grama, que ela é cheia de pontinhos brancos, né? Esses pontinhos parecem que são vagalumes, né? Parecem que são os Fireflies que a gente chama. E esses pontinhos, eles tiram o realismo, né? Se a gente pega uma fotografia real mesmo, não existem, né? Esses pontinhos brancos num gramado, né? E quando a gente usa esse Firefly Removal, ele vai remover para a gente. Então, olha só, como a grama, ela fica muito mais realista, né? E é importante também a gente notar que numa animação, isso tira bastante do flicker. Esse flicker é essa sensação de ficar piscando, né? Olha como o Firefly, ele fica piscando nas animações. Isso entrega o 3D, né? E com o Firefly Removal, isso fica praticamente imperceptível, né? Então, é um ganho visual, um ganho de performance bem significativo também para essa nova versão do Corona. E uma outra adição que eles fizeram foi esse novo efeito, né? Um pequeno efeito interessante, eles mesmos disseram aqui, né? This is a nice little effect. É um pequeno ajuste, né? Uma pequena adição para os materiais, né? Então, a gente vai poder acrescentar para certos materiais esse efeito de iridescência, é como se chama, né? Esse efeito de iridescência é justamente esse efeito arco-íris que alguns materiais possuem. Por exemplo, bolhas de sabão, um metal iridescente, uma poça de óleo. Todos esses materiais, eles possuem essa propriedade da iridescência. E antes, cara, para a gente reproduzir esse efeito, a gente precisava fazer uma gambiarra, né? Utilizar ali, dentro do material, outros mapas, como por exemplo, o Gradient Ramp do 3DS Max, para a gente poder chegar nesse efeito aqui. Agora a gente vai poder só ativar ali uma opção dentro do Thin Film Layer, como eles chamaram aqui, e a gente vai estar pronto. A gente vai estar good to go, como eles disseram aqui, né? Dentro do Corona Physical Material. Por isso que é importante, né? A gente dominar o Corona Physical Material. Eu sempre falo isso para a galera lá do treinamento, né? Do Master Viz, para os nossos alunos. Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente tem esses recursos que trazem mais realismo para as nossas cenas. E é claro, a gente tem mais algumas outras pequenas adições aqui no Nova Versão do Corona, como por exemplo, variações de assets do Chaos Cosmos. Para quem não sabe o Chaos Cosmos, ele é uma biblioteca que a gente tem de materiais, de blocos, de texturas, direto dentro do Corona. E agora a gente vai ter algumas variações desses assets, né? Então, o mesmo asset, por exemplo, um asset de pessoa ou assets de vegetação, ele vai ter várias versões, várias variações do mesmo asset. Então, por exemplo, uma árvore com vários tipos de folhas, né? Folhas no verão, folhas no outono. Então, muda as cores ali das folhas. outras pessoas, né? Então, provavelmente a gente vai ter pessoas aí com diferentes roupas, diferentes estilos de roupa, para ajudar a gente a ter mais opções, mais variação de opção ali para os nossos projetos. Uma outra coisa interessante, se você é um usuário do Enscape, para a galera aí que usa o Enscape, mas quer se aproveitar da qualidade de renderização que existe dentro do Corona, você pode utilizar o formato .vrcine para trazer as suas cenas do Enscape para renderizar dentro do Corona. Eles dizem aqui que essa é uma implementação inicial, então essa integração do Enscape com o Corona, ela está em processo de desenvolvimento, mas já está acontecendo, né? Através desse formato de arquivo que é do Vray, né? O vrcine, mas dá para a gente usar esse formato para importar cenas do Enscape para o Corona, né? E para isso eles dizem aqui que o Vray precisa estar instalado, mas você não precisa ter uma licença ativa, tá? Então provavelmente usando o Trial ali já vai funcionar. E é claro, tem outras adições que o pessoal do Corona ali fez, como correção de bugs, melhorias de performance, mas são correções menores, correções assim, que são praticamente imperceptíveis no nosso dia a dia de trabalho. E agora eu quero saber de você que está assistindo a gente, que acompanha a gente aqui no canal do Academy, o que você achou dessas implementações, né? Eu gostei, eu particularmente, eu, Rui, gostei bastante dessas novas adições, acho que é muito válido a galera do Corona olhar para a comunidade, estarem atentos, isso movimenta o mercado também, principalmente essa implementação de inteligência artificial, essa implementação de renderização via GPU, nem que seja usando o Vantage, melhor seria se fosse nativo no Corona, né? Mas nem que seja usando o Vantage, dá para ver que eles estão correndo atrás da concorrência, dá para ver que o Corona está se mexendo para se manter aí no topo, para se manter à frente do mercado. E mais uma vez, né? Se você quer aprender a utilizar esses recursos com a mão na massa, comenta aqui embaixo, deixa o seu comentário aqui. Se você quer aprender a usar esses recursos na prática, a gente pode gravar um outro vídeo para a gente mostrar como instalar, como realmente ativar essas funções novas aí do Corona, é só você deixar aqui o seu comentário. E é claro, se você tem o desejo de dominar o render realista, de alcançar o render brabo, de alcançar essa qualidade de render que você está vendo aí na tela, não deixe de conferir os nossos treinamentos completos, né? Principalmente o Off3D Master Viz, o método Off3D, o link vai estar aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado, que é onde você realmente vai poder dominar todas as técnicas necessárias para alcançar esse nível de qualidade. E não só isso, né? Para poder utilizar a renderização, a arquitetura, os fundamentos de arte, de fotografia, que são coisas que a gente gosta tanto de fazer para poder criar uma profissão em cima disso, uma habilidade valorizada no mercado e viver de render de verdade. Eu espero que você tenha, de fato, gostado desse vídeo aqui. Espero que você tenha curtido. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e isso ajuda muito a gente a continuar fazendo um trabalho de qualidade aqui no Academy, trazendo todas essas novidades em primeira mão para você, para você se informar, para você estar por dentro do que está rolando no nosso mercado. Não esquece também de se inscrever, se você ainda não é inscrito, para você realmente ser notificado quando os novos vídeos saírem. Eu vou ficando por aqui e dá-lhe render. E aí Obrigado.